Bom, seguinte rapaziada, estamos de volta aqui no Zelda Tears of the Kingdom. O Sombra já está falando aqui pra gente que a gente vai traçar o rumo pra cidade Tarei. Quem lembra da cidade Tarei no Zelda Breath of the Isle, de onde a gente se aventurou fazendo um desmatamento insano? Que, aliás, no vídeo anterior, né, no último vídeo, a gente viu que está desmatada aquela parada aí, né, com várias construções lá que a galera da cidade deve ter feito, né? Nesse episódio, então, a gente vai pra lá. Jodei esse bichinho. Vou dar um rolê por aqui. E vamos ver como é que está a cidade, né? Eu vi que no vídeo em estreia vocês colocaram que... Dá pra construir uma casa pro Link ali, já que a Princesa Zelda pegou a casa que a gente construiu no Breath of the Isle. A Princesa pegou pra ela, né? Então, nos resta ver se a gente consegue uma outra casinha aqui pro Link. Bora lá, né, mano? O Sombria está de visual novo. Botei um moicano top nele. Tomo de buenas. Vou pegar esse cogumelo silencioso aqui, mano. A gente já fez aquela Shrine no último episódio também. Bora lá. Enquanto a gente segue o caminho, eu já peço que vocês sigam, mano. Deixando aquela voadora no like. É muito importante. O comentário e o like de vocês. Pra dar aquela fortalecida no canal. Aquilo ali são... Aquele é um Talos, né, mano? Com... Um ator de casa. Comentário de vocês. E o like é muito importante pro engajamento do vídeo, mano. O YouTube entende que vocês estão gostando realmente dos vídeos aqui de Zé Outers of the Kingdom. Então ele acaba divulgando mais o vídeo, né? Mais pessoas recebem notificação do vídeo novo. Beleza? E se você é novo, seja muito bem-vindo. Curta o vídeo aí. Se você gostar, se inscreva no canal que vai ser de grande ajuda também, manos. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem. Tem um amiguinho pra gente ajudar aqui. Enquanto a gente ajuda ele... Dá pra vocês se tornarem membro também no canal. Apenas 2 reais o valor mínimo. Não é obrigatório, mas caso vocês queiram ajudar e ganhar benefícios... Tá aí, né? Pra vocês, manos. E um dos benefícios é ter acesso antecipado aos vídeos do canal. Tanto aqui da série de Zé Outers of the Kingdom, quanto qualquer outro vídeo que for postado futuramente no canal. E comentários destacados nas lives aí também. Beleza? Tem o Valeu Demais no vídeo também. Caso vocês queiram mandar um superchat aí. Uma mensagem. Na verdade, é comprar uma mensagem pra ela ficar destacada permanentemente aí nos comentários. Beleza? Bora lá. Ah! Eu tenho uma galera que já tá ajudando aí. Agradeço demais. Agradeço de coração mesmo. Todos os membros aí. E a força que vocês estão dando no canal. O valor vai ser convertido aí em upgrade aqui na... Em... Qualidade no canal pra vocês. Beleza? Ah! 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 Uh! Ah! Ah! Presidente Woodson. O Woodson foi o cara que pediu nossa ajuda para construir a cidade de Tauri, né? Uh! Uh! Cidade de Townsville. Quem assistia meninas super poderosas aí, mano? O bodezinho é muito top. Valeu, Champs. Que é esse carinha aqui, ó. Vocês lembram dele, né? A gente encontrou o Bolson também, que trabalhava junto com ele. Lá na Vila Lurelin, né? Depois eu tenho que ver como é que eu faço... Para restaurar a vila também lá, né, mano? Na verdade, acho que é arroz, né? Liliana e algumas coisinhas. Beleza, vamos lá. Nossa, tem uma quedinha de FPS aqui. Meu Deus, tá pesada essa área aqui. Meu... Mano, se tu acerta, velho. Ah, não. Esse aqui vai morrer, mano. Ele veio muito na maldade. Olha... O quê? Você tá muito louco, meu caro. Você tá muito louco. Você tá muito louco mesmo, mano. Eita, pega! Vem! Isso, bate no Tulin, mesmo. Eu acho que é a primeira vez que eu mato esse bicho aí sem dar uma flechada nele. Caraca, esse bicho deu dois ataques. É um desperdício bater com esse arco nível 38 nele, né? Porque... Esse bicho morre fácil com o arco nível 11. Eu acho que dando uma flechada nele enquanto ele tá no ar. Ele morre muito facilmente. Ele é muito fraquinho. Valeu a pena ter matado esses bichos? Não sei. Só pela diversão, né? Porque eles não deixaram nada de interessante pra gente. Deixa eu ver se eu tenho alguma arma aqui que eu posso fazer aqui. Posso descartar e criar outra? Acho que não. Bom, vamos colocar a nossa arminha aqui, então. A Master Sword mesmo. E eu quero colocar uma roupinha mais apresentável ali pra gente chegar na galera ali, né, mano? O que que eu coloco aqui, então? Talvez... A túnica do campeão, mas eu acho que é mais fácil a gente chegar de... No estilo roupinha clássica aí dos Zeldas, né? Vou pegar ali. Tem uma Shrine ali em cima pra fazer também. Eu não lembro se eu já fiz ela. Eu acho que... Eu acho que... Olha a cidadezinha ali, hein, manos? Que muito foda, velho. Eu acho que antes de ir pra cidade, eu vou fazer aquela Shrine ali em cima, hein, manos? Eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou fazer aquela Shrinezinha rapidão. E depois eu vou ver se eu amanheço pra parar de chover. Quero chegar na cidade sem chuva, né? Ah! É até bom fazer a Shrinezinha que... A gente recupera a vida, né? E olha, tem alguma parada ali, manos. Eu acho que é o Hudson que tá ali, não sei, não tenho certeza. Aqui não tem um amiguinho pra ajudar, né? E até parou de chover já. Ok. Vamos fazer essa Shrine. Que tá virada pro outro lado. Bizarro, né? Ela já deixou pra gente dar uma olhada na cidade ali, ó. Interessante. E quem que tá ali é o Hudson, né? Ou não? Não, é um carinha que parece familiar com o Link, né? Mas tudo bem, vambora. Campos de prova veículos. Puta que pariu, meu irmão. Na moral, eu odeio demais esses desafios largados e pelados, cara. Ah! Meu Deus! Meu Deus! Você não... Morreu, cara? Tá de brincadeira comigo, né? Beleza. Tem isso aqui. Eu vou quebrar essas caixas aqui. Vamos ver o que tem nelas. Tem flechas, alguma coisa. Nada. Nada. Vamos dar um rolê de carrinha. Ah! 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 Estou com esse carrinho maior aqui. Vou usar essa nível 12 Nossa, mas foi uma só Então é fácil, mano Calma Toma cuidado com os inimigos Vamos ver se não vai ficar invocado Vamos ver se o carrinho aqui não vai ficar top Nossa, meu olho tá ardendo, mano Meu Deus, meia roda? Vai, filhão Ele tá escorregando a porra da frente Hora de acelerar, mano Bora Apela tudo, mano Nossa, esse é forte, hein? Esse aqui eu tenho que acertar logo Olha aqui, cara Deixa eu dar minha rézinha aí Nossa, me deu uma flechada, mano Pode ir embora, tio Tudo Um 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 Aplausos eu tinha um carro totalmente preparado aqui olha isso, mano o que mais que tinha aqui que eu não vi ah, tinha dois jeitos de entrar ali, mano, ó só pra entrar assim também interessante demais legal, gostei, até que gostei desse desafio, mano vamos ver a nossa recompensa parinha mágica, puta que pariu, sai fora meu Deus do céu aquele bizu não tem nada, vambora tem algumas coisas aqui agora pra gente fazer tem esse local ali que antes ficava a fada do aprimoramento, não era ali que ficava? era mesmo, ó ela ficava ali atrás dessas árvores e tinha uma shrine ali em cima o Zelda Breath a casa dos sonhos ah é, grande, 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 grande som todo mundo tem que terminar com um som no final, né? ei, oi, olá você está pronto para que todos os seus sonhos de moradia se tornem realidade? você está com sorte, estamos construindo casas do sonho o cara é Luciano Huck, né? esse terreno em breve será uma casa de primeira classe com vistas deslumbrantes de Akala uma casa dos sonhos desse calibre vem com um preço alto, mas garanto que cada Rupia valerá bem a pena para saber mais sobre esta incrível oportunidade, vá para o para noroeste até a cidade de Tauray e visite a construtora Hudson fechou, meu caro, deixa eu só ver aqui se... ah, tem um coroquezinho aqui era aqui nesse coroque aqui que tinha a fada do aprimoramento, mano até princesas silenciosas aqui, ó estavam justamente atrás da fada nossa, tem bastante aqui, mano maravilha atrás dessa rocha aqui eita porra nossa nossa, mais princesas silenciosas fez uma pancada só o egomelo silencioso também e as... e as... e as cenouras, mano era para ter algumas cenourinhas aqui, hein ficavam atrás das árvores 5 Rupias vamos dar uma corrida para cá, ver se tem alguma coisa para ver se o cavalo não vai morrer chegando aqui, né e tem essa ainda, né tá, aqui é para a gente achar outro coroque, ó provavelmente em cima dessa árvore aqui, ó a gente passou por um bagulho desse aqui eu vi uma setinha dessa na hora que a gente tava vindo pra... pra essa direção da cidade de Tauray, mano não tinham algumas ruininhas ali talvez eu volte ali e pegue depois agora chegou o momento, né vamos adentrar a cidade vamos ver o que tem lá de interessante eu quero ver esse negócio da casa que realmente quem comentou aí nos vídeos em estreia agradeço demais, viu, mano o spoiler chama é nada eu já tinha escutado isso um rumor desse mas esse comentário me deixou mais ansioso, tá não chegou a ser spoiler não porque eu fiquei mais ainda ansioso pra... pra chegar a cidade aqui, mano só que o sombra vinha logo a gente devia ter ido com a hipona, né é que faz sempre que o sombra tá guardado lá na... no estábulo, né, mano que eu até que meio que decidi dar um rolezinho com ele meu Deus do céu, velho uma merda, ó tá e já vai começar a chover de novo então tem que ser rápido calma cadê madeira, 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 madeira vou ter que ser rápido e vou ter que amanhecer aqui porque a gente ficou enrolando quero chegar de dia lá sem chuva já vou acertar a espadada aqui e já vou amanhecer meu Deus do céu não deu tempo, mano meu Deus do céu não deu tempo, mano meu amigo porque faz isso comigo, joguinho não faz mal ali tem um negocinho a gente, ó vamos pegar o sombra, mano ah ah já parou de chover de novo ah já parou de chover de novo ah foi só aqueles pinguinhos troll mas já vamos amanhecer que já tá de noite ok, né ok, né acho que foi uma boa ideia amanhecer, né rapaziada realmente o jogo trollou destrolou e tá trollando de novo puta que pariu, meu irmão se nenhuma dessas árvores levantar aqui vai... ah, levantou um bagulho de coroque ali olha lá parou de chover de novo, mano que bagulho zoado que bagulho zoado, velho na moral tem alguém me ligando, mano deixa eu desligar isso aqui botar o celular no silencioso que meu Deus do céu, mano é só começar a gravar vídeo tudo acontece, mano é carro do ovo passando é gente gritando é celular tocando como não é uma ligação tão importante então eu não vou atender agora, mano mas peço desculpas aí a interrupção do vídeo fogueira apaga e aquela madeira ali não, né eu acho que se a gente consertasse telhado aqui ia ter um bagulho de coroque mas tudo bem quase certeza vocês botam fé, mano? que eu acho que era isso vou acertar o telhado aqui mas tá depois a gente dá uma olhadinha vou deixar marcado aqui como um suposto coroque depois a gente vem e dá uma olhada vou chegar aqui eu torço que eu lembre, né? realmente, algum momento nossa, mãe do céu também o Hudson também colocou a cara dele em todo quanto é canto, né, velho? puta que pariu ai vai ter missão pra fazer aí que eu já tô vendo um cristal aí de... cidade de Tauri o Kilton tá ali, mano a gente vai ter que ir atrás de Goron e os caramba não, né, mano? tá, vamos procurar o Hudson depois a gente fala com o Kilton aqui o Kilton, pra quem não sabe era o da loja lá, né? vou colocar o Bokoblin aqui esse aqui é o Kilton, irmão do Colton vamos falar lá com o Zé Ruela lá que a gente fez até o casamento deles, né, mano? não 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 mas você está até Hummm... Monari me disse que Madison tem agido muito alegre ultimamente. Não posso deixar de me perguntar se ela está, você sabe, apenas fingindo ou fingindo a ousadia. Afinal, irão pegá-la em breve. Por favor, se você continuar agindo assim, só tornará mais difícil para Madison sair. Esta é uma jornada inesquecível para um guierudo. Devemos apoiá-la e dar uma grande despedida. Hummm... Você está certo, claro. É uma jornada especial e devemos fazer algo grande por ela. Ah, um cliente. Que cliente, moça? Não lembra de mim, não? Eu que casei você com essa cabeça de piroca aqui, tia. Bem-vinda, construtora Hudson. Deixe-me adivinhar, você está à procura por uma casa dos sonhos, certo? Isso não é surpresa. Nosso estilo de construção modular único permite que você junte os cômodos para criar a casa perfeita. Mas... Me desculpe. Ainda não estamos prontos para abrir para negócios. Espera, é você? Sim, sou eu. Olha quem é. Com certeza já faz um tempo. Sabe, graças a você a cidade de Tauri está indo muito bem. Hoje em dia é... É ela quem recebe pessoas de todos os lugares para viverem em paz. Ah, e nós temos uma filha. Parece com o pai dela. Ela é maravilhosa. É, não diria muito isso, né, cara? Que você... Eu vou falar para você, mano. Hum... Minha pequena Madison. Hum... Hum... Odson, é... Você tem... Tem que se recompor. Oh... Desculpe, tem que... Estamos meio ocupados no momento. Vou voltar a trabalhar agora, Rondson. Mas não se preocupe, vou tentar pensar em algo legal para fazer pela Madison. A independência de Madison. Caraca, mano. E ativou ali uma paradinha ali, né? Essa independência está onde? Nossa, a missão é da estátua da deusa. Quero ver a independência da Madison. Da Madison. Para a gente fazer, né, mano? Qual que é, mano? Estatua da deusa da cor, acho que... Espera aí. Estamos tão imersos na conversa que mal arranjamos tempo para você antes. Desculpe por isso. Sabe, aqui na construtora Hudson, nós gostamos de dizer... Uh... É, filho. E pronto. E aqui estou eu, presidente da empresa. Devo ser forte e decisivo. Mas quando se trata da minha criança, me sinto tão inseguro sobre as coisas. Uh... Eu a mencionei antes. Temos uma filha chamada Madison. Ela é maravilhosa, todas as melhores partes de mim e de minha esposa, Rondson. Mas Madison é bem... Logo ela vai ir embora e se mudar para a cidade natal da minha esposa, a cidade dos Gerudo. Uh... Os Gerudo tem uma lei que diz que... Não podem se associar com homens até que atinjam a maioridade, sabe? Claro, tudo bem enquanto são muito jovens. Mas quando começam a se tornar mais... Conscientes do mundo ao seu redor, alguém vem da cidade de Gerudo para buscá-las. Disseram-me que para um Gerudo passar um tempo na cidade dos Gerudos é uma honra. E Madison parece estar ansiosa por isso. De qualquer forma, eu quero dar a ela uma grande despedida. Mas... Eu não sabia que isso seria tão difícil para mim. Desculpa... É... Você ter que ouvir falar assim. Eu realmente deveria voltar ao local de trabalho em breve. Hum... Quero passar mais tempo com a minha garotinha antes que ela tenha que ir embora. Mas eu tenho muito trabalho a fazer. Minha esposa também está muito ocupada, preparando Madison para mudança. Ela está tão ocupada que nem consegue atender pedidos de trabalho. Na maioria das vezes, eu só queria que alguém pudesse passar um tempo com a Madison. Para que ela não se sinta tão só. Você não está falando de mim não, né, Champs? Na moral, mano. É... Independência de Madison. Abri o registro. Agora ela está marcada aqui. Hum... 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 Não é você não, né? Hum... Eu quero ver a mistura de um Gerudo com cabeça de Giromba, mano. Para ver o que dá, velho. A gente vai ter que fazer a missão desse cara aí também, né? Pelo jeito. Hum... 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 ... da sua grande mudança, né? Ela tem feito tanto entre fazer amizade com os aldeões aqui e estudar em seu quarto. Quero apoiá-la como puder. Depois que ela partir em sua jornada, acho que vou começar a aceitar pedidos de casas... ... casa dos sonhos, novamente. Desculpe, mas espero que você possa esperar até lá. Eu acho que ela está no andar de cima, mano. Meu Deus, mano. É, não ficou tão feia não, mano. Mas herdou o crânio do pai dela, né? Infelizmente. Vamos falar com ela. Bom dia, Isavota. Tem um bom dia, é... Ah, sei lá o que ela está falando. E adeus, é... O que é adeus? Não me assuste assim. Por um segundo, pensei que você estava aqui para me levar embora em minha grande jornada. Estou fazendo tudo isso estudando porque... Mudarei para a cidade natal da minha mãe em breve. De onde vem... É... De onde ela veio, existe uma língua incrível chamada Gerudo. Quero ensinar todos da vila a falar também. Então, fiz disso minhas... Minha missão para memorizar o máximo de palavras que eu puder. Ei, gostaria de aprender algumas palavras também, senhor. Nesse caso... A hora não poderia ser melhor. Estou prestes a dar uma lição para... Para a vovó... Para a vovó... Morane... Ah, você deveria vir também. Depois de algumas instruções minhas, você fará... Você estará falando Gerudo em pouco tempo. Para esta aula, vou fazer um teste Gerudo. Você deveria tentar. Estou prestes a dar uma lição para a vovó... Meu Deus do céu, mano. Mas a trilha sonora aqui é muito gostosinha de escutar, né, mano? Simplesmente sensacional, o som. É a vovó e a vovó? Vamos falar com a vovó. Vovó Morane... Vovó Morane... Savota... Nossa, você está de bom humor hoje, hein, Madison? É hora de outra lição? Claro. E é uma ocasião especial também, porque um novo aluno está entrando na turma. Um novo aluno está entrando na turma? É fogo, hein? O que é agora? Preste atenção. Filho... Presta atenção. Presta atenção, filho. Vovó... Monari é hora do teste Gerudo da Madison. Qual é a palavra Gerudo para vovó? Vovó em Gerudo é... Vovó. Não, muito ruim. E a vovó Morane está atrasada também. Vocês dois querem tentar de novo? Sim. Vamos ver como você sai dessa vez. Meu Deus! Vamos de novo. Vaba. Ding, ding, ding. Isso mesmo. Ah, sim, vaba. Estava na porta da minha língua. Na ponta da língua, né? Bem, agora tem mais... Um falante de Gerudo por aqui. Graças a Madison, eu me tornei bastante conhecedor da língua, sabe? Bem, é assim que eles falam na cidade natal da mamãe. Então, se todo filho puder falar assim, bem... Então, mamãe não vai ficar tão sozinha, né? Me sinto melhor sabendo que mamãe vai ficar bem, mas agora preciso pensar em uma maneira de ajudar o papai. Entendi. Papai está sempre tão ocupado, então minha missão será ajudá-lo com seu trabalho. Ok, vou pegar o vagão até o canteiro de obras, onde ele faz todo o trabalho. Que é onde a gente desmatou, eu acho, né? A Madison, ela deve... Ela teve que crescer rápido demais. Na idade dela, ela deveria estar agarrada às pernas da mamãe e do papai. Não suando para garantir que eles estejam felizes, no caso, né? Talvez ela não precise. Desde que o Ed assumiu o comando do vagão, ficou muito mais difícil para pegar uma carona. Quero pegar o vagão para poder chegar ao local da construção do papai e ajudá-lo a fazer o seu trabalho. Mas eu esqueci que aquele cara não vai me dar permissão para montar, a menos que eu pague a ele. Nunca tive que pagar até que ele assumiu. Acho que vou ter que pular no vagão sem que ele perceba. Mas como fazer isso sozinha? O que eu preciso é que alguém talvez cubra os olhos dele ou algo assim. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, velho. E aí eu disse para parar com isso. Se você quer tanta essa pedra, eu consideraria vendê-la para você. Cara, na moral, mano... E aí Tchau. 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 irritante ver aquela coisa e não ser capaz de colocar as coisas dentro obrigado por descobrir mas ainda assim acho que sim na verdade acho que pode ser uma descoberta realmente incrível provavelmente em genhocas como esta aparecer em outros lugares além da cidade está aí a vila cacarico e necluda ao sul daqui tem uma e há um um no sudoeste também na ponte de dog perto da entrada da região dos dos garotos será que os tipos de dispositivos online dentro de cada uma área engenhoca são diferentes as perguntas exigem respostas temos que investigar as outras engenhocas mas antes disto sinto necessidade de premiar cerimonialmente por sua grande descoberta valeu champs ó eu encontrei enquanto investigava algumas das ruínas caídas é raro e nunca foi visto antes do do abalo né então suas propriedades são um mistério mas há uma equipe de pesquisa estudando a planta na na vila cacarico nem cacarico village no caso que fica ao sul daqui necluda se você quiser aprender mais sobre isso você pode tentar falar com eles de qualquer forma estou partindo para mais aventuras e descobertas espero te ver novamente se for para você ficar tagarelando assim eu espero não tiver não mano segredo segredo e aí e aí e aí e você me me contou que você está vindo aqui também é estranho papai fica esmugando para ele mesmo Ah, é você? Então você sabe, eu tenho pensado muito Tentando descobrir o que poderia fazer por Madson E bem, o que eu descobri é isso A cidade dos Gerudo fica bem longe daqui E há muitos monstros pelo caminho Então pensei em fazer para Madson o seu próprio balão de ar Mas quero que seja realmente especial Algo só para ela Eu só não tenho certeza de como fazer isso Especial ou não, adorei o balão que você fez, papai Parece o sol É isso, vamos pintá-lo de amarelo como o sol Eu vi solírios por aqui Eu poderia usá-los para fazer uma tintura Aposto que conseguiria um belo tom de amarelo com eles Mas para atingir algo desse tamanho eu precisaria de 10 deles Puta, que pariu, velho Sim, 10, eu vou encontrá-las É minha missão Agradeço a ideia, mas é muito difícil, os solírios são bem raros Eu nem sei onde você os encontraria Não se preocupe, eu já vi um solírio antes Ele estava preso nas ruínas que caíram do céu O céu, hein Ai meu Deus, vai me custar 10 bagulho isso aqui Se ao menos eu tivesse 10 É, tá, aqui estão 10 Meu Deus do céu, né mano Sempre quando eu venho nessa cidade, sempre tomo prejuízo, é incrível Incrível, você conseguiu, você realmente encontrou 10 deles O que é isso, você encontrou todos eles para nós Parece que não vou ter nenhum problema em atingir o balão da cor do sol Ah, eu ajudei, não ajudei em nada Eu falhei minha missão Isso não é verdade, Madison Seu papai está prestes a transformar esse balão no sol, não é? Eu sei porque você não me ajuda com isso Eu vou, eu vou, papai Vou ajudá-la a fazer o sol Meu Deus do céu, mano Tudo isso para a gente ver, construir a nossa casinha, né mano Rápido e com qualidade, piscou e acabou Tá Quero ver a porcaria que ficou o negócio Ele só botou uns panos em cima Mas ficou até que legalzinho Finalmente está feito e E a manhã já chegou E sou feliz por ver minha pequena dormir um pouco mais A bichinha ficou cansada, mano Hudson Caraca, mano Ah, Hudson, o que há de errado? Não me diga Sim, sua escolta chegou e está esperando Na entrada da vila Entendo, tudo bem Vamos todos juntos, então No balão solar especial de Madison Você se juntaria a nós também? Sim, senhor Vamos lá, né? Vamos tirando uns printzinhos para Thumb, né, mano? Olha que legal, mano, essa vista Uau, parece que viria um pássaro Ah, Madison, não faça tanto barulho Você não quer cair dessa altura Oi, pessoal, dê uma olhada nisso Bem bonito, hein? O sol está acordando Está abençoando o início de sua jornada, Madison Esteja você na cidade dos Gerudo ou na cidade de Tauri Nunca se esqueça de que estamos todos sob o mesmo sol A única distância que importa é a distância entre nossos corações Então veja, sua mãe estará sempre ao seu lado Estaremos pousando em breve Segure-se com força Mano, muito bonito Olha isso aqui, cara Cara, o gráfico desse jogo é sensacional, né, mano? Jogando no Switch Pro em 4K aqui, meu amigo É que eu tenho que enderizar 1440p, que é o 2K, né? Mas acho que dá pra passar um pouco da qualidade pra vocês Papai, fiquei muito feliz com o seu presente Madison, você sabe Se você se sentir sozinha, você pode voltar a qualquer momento, né, no caso Desculpe deixar a... Desculpe, deixe pra lá Papai precisa ser forte com você Minha pequena Madison, é hora de você ir em sua grande aventura Sim, está na hora Você pode confiar em mim Eu cuidarei de seu pai e sua mãe Não se preocupe, você pode ir Vá se tornar uma maravilhosa vai A vai lá, no caso, é mulher, né? E voltar com muitas histórias pra contar Mal posso esperar para ouvir sobre suas aventuras Vou visitá-la na cidade dos Gerudas em algum momento E vamos brincar de novo Muito obrigada Quer dizer Sarkso Vou me tornar uma grande e vai como a mamãe Eu conhecerei um vó maravilhoso como o papai Oi! Sabor que todos Muito top, né, mano? Bom, Disson, consegui manter um sorriso no rosto Sim, você foi ótimo Ela não chorou Então, que bom que nós também não choramos Agora, este é o começo de uma nova vida para nós também Vamos nos recompor Você está pronto? Sim, você está certa, claro Ok, estou pronto Ah, desculpe por isso, sabe? Você realmente foi uma grande ajuda pra mim Honestamente, não consigo agradecer o suficiente Aqueles solírios eram muito valiosos, não eram? Bem, como forma de dizer obrigado, por favor, pegue isso Ah, só 100 rupias, mano? Caralho Com moral Os caras não dão valor ao meu trabalho nesse jogo, mano E isso é meu 200 rupias Você já ajudou muito Mas se você visitar a cidade dos Gerudos, por favor, veja a Metson Do que você está falando? Você esqueceu que voe e não são permitidos na cidade dos Gerudos? Ah, certo Acho que escapou da minha mente Agora tem que voltar ao trabalho Você não tem um cliente esperando por você? Querida, querida, né? Mano A gente ainda não foi lá fazer a quest dos Gerudos, né? Aí eu fico pensando aqui Será que ela estaria lá? Ou ela só aparece lá agora nos Gerudos, né? Depois que a gente faz essa missão Comenta aí, manos Porque eu não sei realmente Isso aqui eu estou fazendo de primeira mão aqui com vocês Eu nunca tinha feito essa missão aqui antes No Zelda Tears of the Kingdom Eu joguei pouco Eu não cheguei nem a zerar Eu joguei um pouco em off Em live Em off também Mas não cheguei a fazer isso aqui, manos Eu ainda não zerei o jogo, né? No caso Eu deixei pra ter a primeira experiência aqui com vocês Como foi nesse vídeo aqui Que foi muito legal E outros também que se passaram aí no canal Que eu fiz tudo pela primeira vez Bom, espero que vocês tenham gostado Chegamos aqui então A cidade Tauri Eu vou tentar dar continuidade Vamos falar com o Hudson ali Pra ver se a gente já consegue fazer nossa casinha A gente vê o que acontece então nos próximos Vamos ficando por aqui Lembrem-se, né? Se tornem membros aí Caso vocês queiram ter acesso antecipado aos vídeos E ganhar alguns benefícios exclusivos de membro Eu deixei o valor mínimo de 1,99 Mas tem outros valores também Caso vocês queiram ajudar financeiramente o canal aí Ajudar no caso com o valorzinho mais alto Pra ir guardando e Fazer um investimento num monitor novo no caso E tem também a compra de mensagens aí Que é o valeu demais também Pra ficar destacado aí pra sempre aí nos comentários Beleza? Vou ficando por aqui então Tchau Até o próximo vídeo E aí Tchau 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 Tchau